Mas você tem, em outras formas de arte também, assim, eu enxergo, principalmente em televisão e cinema, assim, essa parada acaba ficando um pouco mais ambígua, né, antes, né, agora nem tanto, assim. Eu lembro, assim, por exemplo, eu tava assistindo, quer ver, Grande Família, por exemplo, que é um ícone da cultura pop nacional, assim, e aí tem um episódio, lá das primeiras temporadas ainda, que o Tuco, os amigos do Tuco, aparecem com um cigarro de maconha, né, e aí a Nenê e o Linê acham que é a do Tuco, assim, né, daí tipo, meu Deus, tá ligado, um puta de um tabu, assim, tipo, ó, meu Deus, meu filho tá fumando maconha, caralho, tipo, e ao mesmo tempo você tem essa questão de, nos bastidores, tipo, o uso de droga ser extremamente ilegalizado, né, tanto por parte da galera que atua, quanto por parte da galera que escreve, quanto por parte da galera que dirige, quanto por parte da galera que produz, a parada, tá ligado, então nesse sentido que eu enxergo como ambígua, tá ligado, sempre foi um debate moralista nas telas, mas por trás não era, né, tá ligado, era anormalizado, né. Não, total, é a mesma coisa em Hollywood, a mesma coisa, a grande família tem um caso interessante pra você falar, porque a grande família, talvez bastante gente saiba que ela é um remake de uma série de anos 70, né, e ela segue basicamente a mesma coisa dos anos 70, né, o pai do trabalhador, a mãe do lado de casa, o cunhado pilantra, a filha meio iludida, o filho vagabundo, A única diferença é que não tem o terceiro filho do Linneu, da Nenê, no remake, sabia que tinha um terceiro filho, terceiro original? Não, eu não sabia, eu fui saber, tipo, muito tempo depois, assim, inclusive fui saber muito tempo depois que era um remake, né. É, então, mas você sabe qual que era a fita do filho original? Ele era meio esquerdista, né, pá, não é? Sim, era formado em medicina e todo mundo achava que era ele, que ia ganhar dinheiro e ele virava médico, tipo, de valente da época de posto de saúde, tá ligado, que é porque a Globo, né, o Roberto Maria tinha a política dos meus comunistas e do eu, então ele sabia que os comunistas eram algoritmos muito melhores e dava proteção pros caras e troca deles escreverem coisas que as pessoas iam querer assistir, tá ligado? E daí disso você tem as novelas do Jorge Amado, você tem as coisas, tipo, essa grande família, tá ligado, original, e daí pro remake você não precisa mais disso, tá ligado? É, então, mas o, mas o, pelo que eu vi lá, dessa entrevista, da produção, tipo, eles meio que mesclaram, né, tipo, personalidade do Tuco original com a personalidade do Júnior pra esse novo Tuco, né, aí ele acaba assimilando algumas coisas, mas o Júnior, de fato, que é esse comunistinha de merda, né, maconheiro, ele some, né.